É do que o seu olhar me causa estranhamento E para meu tormento a libertei Mas não dessa vez Para isso não é lugar para um cidadão urso leal Nós dois somos ursos leal Eu vim para levá-la de volta Essa é minha casa, Bruno Pare com esse jogo, Anja, eu imploro Nós dois sabemos que isso não é um jogo, Mel Se você realmente é, Anastasia Você acha que a história quer que você viva? Sim, porque você não quer Os Romanovs receberam tudo e não deram nada de volta Até que o povo russo os ergueu e os destruiu Todos, Meloizu Acabe com isso de uma vez Eu sou a filha do meu pai E eu sou o filho de Melo Preciso terminar o que ele começou Meu pai, notícia, não me peça a explicação Mas a vergonha é uma dor Você os vem, Lino? Veja seus rostros no meu Ouça seus gritos e imagina seu terror Eu sei que ele cumpriu sua obrigação E virou que eu estou Crianças, seus gritos, um homem cruz E faz o que é preciso olhar A pátria que eu amo Pelo meu pai Eu tenho o meu passado Eu tenho o meu passado Pela última vez Quem... é... você? Eu sou... a Granduquesa Anastasia Nikolaevna Romanov! Sonhar é uma maldição No Arquipai, Adolção!